Oi, Tezinho, meu parceirinho! Seguinte, cara, já tá ali, ó, exatamente na hora da gente começar o nosso expediente aqui como segurança da fábrica do Pop Playtime, né? Eu só tenho que pegar aqui no meu armário, meu parceirinho, meio que as minhas coisas, né? Minha visão noturna pra gente conseguir enxergar meio que nessa lugar aqui, né? Uma pistola que, caso alguém invada aqui literalmente a nossa fábrica, a gente tem que se proteger e proteger a fábrica também, senão no final do mês a gente não vai ganhar nosso dinheirinho, né, Tezinho, ó? Vamos lá, deixa eu colocar então aqui, ó, as coisas meio que pra mim conseguir enxergar melhor, beleza? E também já coloquei aqui a minha armadura, família! Agora, ô, Tezinho, a gente só tem que fazer um check-up aqui, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver se os brinquedos estão todos já guardadinhos em ordem, né? Olha só, esse aqui é o brinquedo que o player, quando vai meio que entrar aqui na fábrica do Pop Playtime, ele se transforma, Tezinho, ó, que é literalmente aquele bitinho que tem meio que a maletinha nas costas com as mãozinhas, né? Aliás, bate aí, meu parceiro, é nóis! Ó, vem comigo, Tezinho, agora a gente tem que ver lá os outros brinquedos, né? Tem a Kissimissi que a gente tem que olhar, meio que também tem meio que a Pop, eu acho, ah não, acho que a Pop, ela não tá aqui agora não, ó, mas a Kissimissi tá aqui, ó, tranquilão aqui e tudo mais nesse meio Cara, Tezinho, ali, mano, ó, o cara que me contratou, ele falou a seguinte coisa pra mim, Tezinho, pra mim tomar muito cuidado e aconteça o que acontecer, não é pra mim abrir meio que essa porta aqui de garagem, entendeu? Porque ali atrás existe o Killie Willie, velho, um brinquedo maluco da morte mortifra, né? Mas olha só, ele pediu pra mim também dar uma olhadinha exatamente ali onde tá a Mome, que é ninguém mais, ninguém menos do que a mãe de todos os brinquedos, velho, a Mome Long Legs Ih, rapaz, escutei um barulhão aqui, Tezinho, não sei o que foi isso aqui não, mas tudo bem, ó, calma, calma, eu acho que é aqui, se eu não me engano, aqui, ó, deixa eu dar uma olhadinha Eu acho que deve tá tudo tranquilo aqui, né? Caraca, ué, 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 Tezinho, a Mome é... Olá, filho de bruxo Que isso? Meu Deus do céu, calma, que susto, meu, 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 meu Deus do céu, ô, ô, da Mome, eu sou... Para aí Que parada aí, tu errou minha parceria, tu errou, errou de novo, errou de novo, olha, Mome, seguinte, eu sou o novo segurança desse local aqui Tá brincando em minha cara, é? Tu não puxa o Tezinho não, tu tá louca, filho, tu tá louca, eu dou tiro aqui Peguei Ai, ok, ela me penalizou, o Tezinho lascou, velho, lascou, lascou Calma aí, ô, Mome, seguinte, ó, eu vim aqui, meio que pra dizer pra vocês Se você tá tudo bem aqui, porque eu sou o novo segurança e eu tenho que cuidar exatamente daqui, né? Eu já olhei a Kissimisse lá, ela tá tudo tranquilo E também eu já dei uma olhada até, meio que, aonde não era pra ter olhado, sem querer eu olhei, né? Tezinho, de pilantragem, assim mesmo, de curioso Nele, você olhou nele? Eu não queria ele? Exatamente, exatamente, Kissimisse, eu peço até perdão aqui, ó, eu já voltei embora aqui Eu vou deixar você sozinho aqui nessa, na tua casa aqui Você é dobo? Ai, 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 me prendeu de novo, me prendeu Calma aí, calma aí, eu burro, por quê? Qual foi? Eu só olhei, eu não fiz nada Eu nem abri a porta Você é maluco, se você olhar ele vai dar muito ruim É, mas relaxa, deu pra ver só a perna dele, entendeu? Só a canela fina dele, mais nada, mais nada, pode ficar tranquilo E se ele escapa? O que você quer fazer? Mas eu não liberei ele, eu não abri a porta, tá tranquilo Eu só olhei pela frechinha, assim, do lugar Ela me prendeu de novo, ok É, garantia, garantia Ai, 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 que Kissimisse Kissimisse, ó, tô até confundindo, ó Momilong Legs, desculpa, tá? Eu vou deixar você aí sendo a mãe dos brinquedos E vou nessa, valeu, falou, vambora Compa nada, volta aqui Ô, homem, já era pra você estar dormindo Já tá na hora de você dormir, brinquedo dorme nessa hora Quem tá dormindo? Eu preciso da sua ajuda Precisa da minha ajuda? Pra quem, minha filha? Vem cá, deixa eu contar uma história pra você, entra aí Ai, meu Deus do céu, tudo bem, tudo bem Tudo bem, vou até ficar sentado aqui Dá licença, viu? Dá licença, porque eu vou ficar sentado Aquele sofazinho aqui da morte mortífera Aqui, minha parceirinha Tá, mas que história é essa? Era uma vez Que isso? O menino O menino o que, Momilong? Qual foi? Era só uma vez o menino? É só isso? É Ele era muito engraçado E não gostava da cor azul Pera aí Não quero escutar essa história mais não, Momilong Eu já vou embora aqui, tá bom? Não, pera aí, não, 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 não Brincadeira, brincadeira O Kili Willi, ele meio que Tá Como é que eu posso explicar? Dormindo Pera aí, ele tá Dormindo? Não, não, não Vem aqui comigo, Momilong Eu vou te mostrar uma coisa aqui Eu tenho certeza Não, aqui, Momilong Ele não tá dormindo, Momilong Eu vi ele mexendo ali, ó Vem comigo aqui, minha parceira Vem comigo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Aqui sim, você tá dormindo Ela tá quietinha ali, ó Olha ali, ó Se eu olhar meio que pra essa flechinha aqui, ó Dá-lhe um pulinho Ele não tá ali mais O que é isso? O que você fez? Ah, não, ele tá ali no cantinho Olha ali ele se mexendo Olha ali ele se mexendo Eu tô falando, ele tá ali, Momilong Ó, olha ele tá ali Ele acordou Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Foi você, Momilong Foi você Foi você Culpei ela, Tensinho Você tá de prova aqui Vem lá, eu acho que no esquerdo Ai, vim pra onde? Ai, meu Deus do céu Pra onde você tá me levando, Momilong? Ai, caraca Meu Deus do céu Opa, o que que foi, Momilong? Fala logo o que que é Eu não posso falar Se ele escutar, ferrou Tá bom, tá bom, tá bom Vou ficar aqui, ó Na rede aqui, rapaz Vou ficar igual um baianinho Ah, qual foi, cara? Tá bom, vou ficar aqui, então Vou ficar aqui, então Ô, meu Deus do céu Olha, é o seguinte Ele, se ele despertar Ele vai destruir a fábrica toda E todos os bichos que tem nela Pera aí, todos os brinquedos? Conta comigo e com o E.T.Z Também, porque eu tenho uma pistola aqui, ó Sim Pera aí, Momilong A gente tem que resolver essa parada aqui, então Entendeu? Então, porque, tipo assim Eu sou segurança Eu te falei que ele não gostava de azul Tá todo de azul aí, ó Mas, pera aí Era ele que não gostava de azul? Você falou um menino Tu falou um menino Era um menino Ai, meu Deus do céu Que tinha o formato de um brinquedo Que devorou um hug Depois foi queimado e virou O Killie Willie Pera aí, você tá falando que antes O Killie Willie, ele era uma pessoa normal Que se foi transformado em um brinquedo Que foi queimado? Meu amigo do céu Não Menino é só uma forma de dizer Que ele era mais jovem Ah, tá, meu Deus do céu Ok, ok, entendi É boa, hein Ai, meu Deus do céu Ó, então, ó Pra derrotar ele Eu preciso da sua ajuda Da minha ajuda? Eu posso te ajudar, sim Eu tenho uma arma Que eu já te disse Pode dizer agora O que a gente vai ter que fazer? Ah, pode Vou ter que se transformar Num brinquedo Você vai derrotar ele Pera aí Faz isso Você vai me transformar Em um brinquedo? Não, mom Olha só Eu posso dar um tiro aqui, ó Tá bom, mom Vamos lá Você tá me puxando aqui Ok, como que se faz Pra se transformar Em um brinquedo aqui, ó Eu sou novo aqui nessa fábrica É o seguinte, ó Você vai ter que se transformar No Hug, o Hug O Hug, o Hug? Eu já vi falar nesse cara aí Ele não é um que parece Até com o Killie Willie Só que é azul Ah, entendi É porque eu sou azul Ah, tudo bem Vamos lá, então Pra onde que a gente tem que ir? Para de me puxar, mano Pelo amor de Deus Desculpa, desculpa Ela vai me puxar pra frente Ah, tudo bem, tudo bem Pra onde que a gente tem Homem-aranha, homem-aranha Mami, eu sei que você é um brinquedo mamãe Assim, que dá as pernas longas Que é uma maranha Mas não precisa ficar igual o homem-aranha Que jogando o tempo um lado pro outro, né, minha filha Pelo amor de Deus Tá bom, não disse não Não disse não Foi o Tzinho que disse aí, ó Foi o Tzinho aí, ó Meu Deus do céu Ok, ok É por aqui? Banheiro errado, desculpa, senhor Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Caraca, velho Eu nem sabia que isso aqui existia Nessa parte da fábrica Caraca, esse senhor É bom que pelo menos eu tô aprendendo aqui, né Já que é o meu primeiro dia aqui de expediente Tá, o que que foi? É aqui atrás Só faz por favor, faz por favor Tá, o que que é o favor? É um negócio muito simples Ah, tá O que que é? Assina esse contrato Tudo bem, né Deixa eu assinar aqui Assinado, homem Pode pegar aí, minha parceirinha Pode pegar aí Obrigado, agora que você concorda Em perder totalmente sua humanidade Pode entrar aqui dentro Que verde, meu Que isso? Caraca, peraí Aqui que são criados os brinquedos mesmo Olha aqui Tem até aquele brinquedo Que Aparece no filme O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar aqui? É só entrar aí Relaxa Não vai acontecer nada Tá bom, homem Eu tô confiando em você Isso aqui tudo Pra conseguir vencer aquele pilantra Daquele safado Daquele hug Aqui do Willen Sim, que você acordou Ai, tudo bem Vamos lá Esse não é nada Willen Eu tô mesmo Passando aqui uma fumacinha aqui Tem um dinossauro Ó o dinossauro Dá licença aqui Vem, minha parceirinha Dá licença aqui É nada demais não, homem Você tá mentindo aqui Meio que pra mim Você tá contando mentira pra mim Fala ali, meu parceiro Cara, eu já entendi Que a minha skin Tem umas partes azul, cara Eu não preciso ficar me zoando Ô, homem Eu já entendi Rapaz O que que foi? O que é que eu posso te... Hum, peraí Tinha uma ideia Ok, né, TZ Eu não tô entendendo Qual que é a parte Que eu vou virar brinquedo Assim que eu não entendi Até agora, homem Até agora Olha pra sua pele Olha pra minha pele Calma aí Ai, meu Deus Que isso Deixa eu tirar minha roupa Meu Deus TZ Meu Deus, só tem idiota aqui Eu tô com os olhos Esmugaiado Meu Deus, família O que que tá acontecendo aqui? Esmugaiado É tão difícil falar assim Ai, caraca Você falou tudo errado aí Mas tudo bem Peraí, você me transformou no Smurf Eu tô com a mão de brinquedo Minha pele tá virando de plástico Não, seu idiota Ai, meu Deus do céu É que você é humana A transformação demora mais Ah, peraí Eu tô em transição de transformação Tá, mas o que que eu posso fazer aqui? Você tem certeza que nessa forma de brinquedo aqui Eu vou ser capaz de vencer o Killi-Willi, né? Você não tá contando mentira pra mim não, né, mano? Então vai me ajudar também, né? Ai, tudo bem Como que eu faço aqui pra minha transformação Meio que acelerar aqui E eu conseguir meio que acabar com ele logo aqui, né? Porque eu acho que seria bacana Eu conseguir vencer ele já agora, né? Seria meio que Eu poderia ganhar um aumento, assim, do meu chefe, entendeu? Ia ser legal, assim, se eu ganhasse do Killi-Willi que tava Meu Deus do céu Tinha que ser humano mesmo Mal vir a ganhar poder Já que eu ganhei o aumento É lógico Meu Deus do céu Tá, tá, ok Eu tô atrás de você aqui já, mano O que que foi? A gente vai ter que fazer algum treinamento Batalhar com alguém Com algum brinquedo Aqui, ó Pode vir, rapaz Toma, toma, toma Eu tenho uma mão de brinquedo E não tenho medo de usá-la Tem certeza? Toma, 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 toma Tá, eu vou levar você pra essa sala aqui Ai, meu Deus do céu Que aqui tem menos barulho Tá, tá bom, tá bom Que que é? Meu Deus do céu Mas que tomo de sala, cara Isso aqui nem eu sabia que tinha isso aqui também, cara Tá, eu posso abrir aqui Tranquilo, né, mano? Não vai sair nenhum brinquedo assassino aqui, não, né? Pode Ai, meu Deus Tá Brinquedo É, eu já tinha entrado primeiro É, tava brincando Tá, tá bom Mas que que é isso aqui? É um centro de treinamento do Pop Playtime? Tá bom Sim Só que Eu vou te dar um presente Um presente? Ai, tá Porque eu já ia falar aqui Como que eu vou treinar aqui? Eu só tenho uma mão de brinquedo O máximo que eu posso fazer isso aqui, ó É, é, dá-lhe um tapinha aqui, ó Dá-lhe um tapinha, dá-lhe um tapinha, dá-lhe um tapinha Mais nada, mais nada, mais nada Eu tenho uma emoção, ó Toma aqui seus poderes Pera aí Tá bom Ela não tinha falado que eu teria poder de, 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 de brinquedo aqui Vou testar, amor Dá licença aqui, ó O primeiro poder É um poder Que aliás você tava usando em mim, né, tua pilantra Olha aí Aprendi já Beleza, beleza A paralisar Beleza, tem mais Oi Mami Deu alguma coisa de errado Bicho bom Mami Ai, ai Eu tô voando, Mami Tô, tô, tô voandinho Desce Tô, tô voando Ai, valeu Nossa, que isso Eu consigo soltar aqui um, um poder aqui muito louco Ô, seu miserável Você me paralisou Ai, foi mal, foi mal Que isso Eu soltei outro poder aqui também É, e tem, tem mais dois poderes, ó Esse aqui que é um poder chamado detonar Aliás, eu posso até jogar ali, ó Pra ver se eu tô, tô bom de mira mesmo, ó Toma Sai da frente, desir Ai Meu Deus, você me deixou tudo com a cara branca aqui, ó Bom, beleza E por último, Mami Eu consigo soltar esse outro poder aqui, minha parceria, ó Três Dois Um E Bum Caraca Mó poder top, Mami Caraca Não sei, olha só Eu vou tentar fazer de novo aqui, ó Calma Três Dois Um E Ok Tá, mas aí, Mami Esse negócio faz eu evoluir mais rápido Como que funciona? Dá só uma olhada na sua... No seu rosto Você é bom Ai, meu Deus do céu Calma Caraca Olha pra mim Caraca, família Olha isso Eu já tô com a outra mão Meu outro braço já é o outro braço de brinquedo também E a gente descobriu como que é o rosto do brinquedo Que eu vou virar esse rug aí, né Caraca, beleza Caraca, dia mais burro Tá bom Não é burro ou não, cara Me respeita aqui, ó Minha primeira vez aqui, viu Respeito, com certeza Com certeza Tá, mas e agora? O que que eu faço aqui? Já treinei aqui Eu acho que eu não consigo passar disso aqui não, né O que que eu preciso fazer? Vai ter que enfrentar dois bichos Pera Enfrentar você já tá de sacanagem, né, Mami Calma aí Eu já não vou ter que enfrentar o que ele Vamos começar com mais fácil Ai, meu Deus do céu Boa sorte Tudo bem Vai, coloca esse negócio aí então pra mim Ué, ué, rapaz Ué Foi mal Tu, tu É aquele aí É meio grande Ah, tudo bem, tudo bem Ai Você tá de sacanagem Isso aqui é grande pra você? Meu Deus do céu, calma Deixa eu acabar com eles aqui, ó Primeiramente É, eu ia falar que eu ia paralisar todo mundo Ih, rapaz, eu paralisei mesmo Beleza Nossa Mami Eu acho que eu sou Boa sorte, pega isso Mami Eu acho que eu sou um pouquinho Meio que poderoso demais aqui, ó Eu posso usar isso aqui, ó Uou Beleza E agora eu vou usar meio que esse outro poder aqui Que eu vou acabar com eles Com tranquilidade Nossa Mami Que poder que é esse? Do, do, do Ué Poder do Hug Do Hug Eu sou muito forte Você tá de sacanagem Nossa Eu acabei com todos esses carinhas aqui Isso aqui é o que? São brinquedos também? Tudo mais? Aqui, ó Toma Paralisei ele de novo Obrigado, paralisa E acabei com eles Foi mal, mami Porque eu preciso acabar com eles aqui De uma forma ou de outra Aqui, ó Meu Deus, esse poder é meio difícil acertar aqui, ó Vem, só pra saber Vem no soco Você achou eles fáceis? Vem no... Ah, na verdade eu achei eles muito fáceis, mami Olha assim Eu acabei com eles com muita facilidade, na verdade Olha isso Ah, é? Caraca, foi fácil pra caramba Que é uma boa sorte Aliás, tem como você me dar outro poder pra mim? Não, porque esse aí tá quase quebrando já Ai, caraca, velho Tá, não tem como você me dar outro aí, não, ô, mami Porque, literalmente É... Como que eu posso dizer isso? Toma isso aqui, ó É... Já acabou com essa aí, né? Deixa eu dar uma olhada Uh, beleza Novinha Novinha folha Caraca, entezinho Nossa, olha pra mim Eu coloquei uma máscara também Pega Que isso? Uh, valeu, valeu, valeu Vários poderes, vários poderes Tá, tudo bem Ô, mami Eu quero ver se eu vou conseguir Meio que acabar com esse próprio cara aí Se eu acabar com ele Eu já vou estar forte o suficiente Não vai conseguir, não Como não? Como não? É lógico que vai estar forte, né? Esse aqui é o guardião supremo É... Guardião supremo Pera aí Quer dizer pra mim vencer o Kili Will Eu tenho que passar por um guardião primeiro? Ai, caraca Que nem esse tubo, ó, ZTzinho Sim, seja bem-vindo Pharaoh's Roganalf Que... Que isso? Poder! Meu poder... Que isso? Meu poder não atinge ele Vou paralisar ele pelo menos Eu vou embora Boa sorte aí com ele Não vai, não vai Não vai Tu vai ficar comigo aqui, ó Ô, mami Tu tem que ensinar como que eu ganho desse cara aqui Ai! Que isso? Ai! Você tem que acertar a ferida dele nas costas Tá bom Quando ele me enfiar uma achada no chão Ai! Meu Deus do céu Ele é muito forte, cara É muito difícil de lutar com ele aqui nesse lugarzinho Ai, meu Deus do céu É porque é muito difícil de lutar com ele aqui nesse lugarzinho aqui e tudo mais, né? Vem, vem, pilanta Vem, pilanta Tu vai errar aqui, ó Vai errar, vai errar Opa! Beleza 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 Ai, meu Deus do céu É muito difícil de vencer ele aqui, mami Ai, caraca, ai, caraca Calma, calma, calma Eu preciso meio que me alimentar aqui pra minha vida regenerar Beleza? Ok Ai! Tá, você não falou pra mim que ele fazia isso, mami Ele é muito mais difícil que aqueles caras ali mesmo Sem dúvida Vai, vai, me acerta É você que é burro Tá de me chamar de burro, mami? Pelo amor de Deus Ai! Ai! Nossa, ele tá quase me matando, velho Ele tá quase me matando Meu amigo do céu Esse cara aqui é forte Se ele é forte, já imagina o Killian Willian, entezinho Caraca, velho Eu acho que talvez eu não, ai Eu não vou ser forte o suficiente pra vencer ele, não Calma Calma Beleza Beleza, eu tô tentando bater nele aqui Mas aparentemente Entra com essa espada Calma Ai! Tá, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo, não consigo Que espada, mami? Caraca Pega aí Uma espada Beleza, isso aqui talvez me ajude Isso aqui talvez me ajude Tá, eu tenho que acertar meio que nas costas e costeiras dele, né Na costas e costeiras dele, né Beleza, beleza, beleza Vem, eu tô pilantra Ai! Nossa, quase me acertou Calma, calma, calma Beleza Chega pertinho dele aqui E, opa Valeu, falou, meu parceiro Ó, 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 ó Pertinho dele aqui de novo Ai, meu Deus do céu Ele me acertou agora Ele me acertou Ai! Beleza Consegue, vai lá, vai lá Ai! Mami Na verdade Foi até meio que fácil, mami Eu acho que foi por causa dessa espada Eu acho que eu fiquei mais forte, mami Caraca Eu fiquei, eu acho que muito mais forte agora, Ezinho Tá maluco? Acabei com ele, mami Eu acho que agora eu já tô forte o suficiente pra acabar com ele, cara Não tô? Que que foi? Olha pra você Ah, mas de novo? Ai, meu Deus Vocês crescem tão rápido Meu Deus Família A mami conseguiu me transformar no... No... Hug, hug Meu Deus do céu Caraca Ok, mami E agora? Já que eu já me transformei nesse brinquedo Eu tô completo, certo? Não precisa crescer mais nada, né? Meu Deus Que louco Não Caraca, eu aprendi até a dancinha Assarradinha Toma, toma, toma Mas, infelizmente O que que foi? Você terá que me devolver a espada Ah, tudo bem Aqui, pode pegar a espada aí Porque olha o que que eu consegui aqui, ó Eu consegui um machado daquele cara Que solta aquele poder no chão Ó Caraca Boa sorte, guerreiro Me siga Para sua batalha Peraí, tu não vai me ajudar não, mano? Qual foi? Não, não, tá louco Ah, meu Deus do céu O que que é isso aqui, cara? Tá cheio de monstro aqui também Toma, monstro Toma, monstro Toma, monstro Caraca, velho Tá bom Vou treinando aqui Que eu vou acabando com Com todos esses caras aqui Com facilidade Ai, meu Deus É Mami Eu não sei o que que tá acontecendo Mas Mas tá lotado De bicho Que isso? Mami Que isso? Tá explorando tanto de monstro aqui, Mami Tá bom, tá bom É, realmente eu vou precisar De sua ajuda aqui, Mami Porque realmente Eu não sei o que que tá acontecendo aqui, não Que isso, cara? Sai daqui, bicho Meu Deus Tão lobisomem da morte mortífera aqui, velho Que isso? Toma, toma 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 Tá, esse lobisomem é mortífera Eu vou deixar ele pra lá Que ele não tá mexendo comigo não Ô, Mami Tô tranquilão, velho Tô tranquilão Tô numa boa Tô curtindo aqui a zoação Tá, Mami Você tem certeza que eu posso liberar aqui O Killy Willy agora, né? Eu vou ter que colocar essa máscara aqui, velho Que ela vai me ajudar aqui A me dar resistência Beleza, vai Três, dois, um e Abre Ok Mami, cadê ele, Mami? Boa sorte, nobre guerreiro Mami, cadê ele, Mami? Calma Eu tô vendo só um esqueleto ali, Mami Calma Beleza, beleza Ai, meu Deus do céu Olha aquilo ali, velho Caraca Olha o tamanho dele Acabou meu expediente Tá bom Eu não tô conseguindo nem enxergar a cara dele Ele é de tão grande que ele é, velho Eu acho que ele não consegue nem passar aqui Mas tudo bem, ó Eu vou tentar acabar com ele aqui Pra mostrar que eu sou mais forte do que o próprio Killy Willy Caraca, gente, ele é gigante Meu Deus, Mami Você consegue puxar ele pra cá com a teia? Puxa ele com a teia Puxa ele com a teia Meu Deus, meu Deus, meu Deus Caraca, velho Ele tá no cantinho, esse pilantra Meu Deus, meu Deus Ai Não é Socorro Não era bem assim, não, Mami Mas tudo bem Mas tudo bem Cadê ele? Tá, eu vou puxar ele pra cá, ó Aí, ele ali, ele ali Isso Boa Nossa, olha o tamanho dele Ele é muito maior que eu E eu já era grande Meu Deus Nossa, ele vai me matar Ele vai me matar Ele vai me matar Calma, calma, calma Mami, eu vou ter que usar um poder aqui Que eu vou meio que Infelizmente paralisar ele Calma É, infelizmente É, paralisei o tezinho Ai, meu Deus Consegui paralisar ele de novo Mano, ainda bem que eu tenho dois poderes diferentes, cara Ainda bem Ó Vou usar esse poder aqui Agora eu vou detonar tudo aqui Porque Ai, meu Deus do céu, velho O Killy Willy Toma Detona Detona E Ok Toma, poder elétrico E agora, tezinho Eu vou tentar acabar com esse brinquedo maligno aqui E tudo mais Que foi queimado O Killy Willy Toma Toma Toma, meu parceiro Toma, meu parceiro Toma Combo Omba, combo Omba, combo Omba, combo Omba, combo Ih Vai lá, você consegue Mami Finalmente Finalmente Gente, meu Deus Agora eu vou ter que tentar criar aqui um antídoto Pra voltar aqui a virar meio que literalmente humano Gente, se você sabe como que eu posso fazer isso Comenta aqui embaixo Porque eu não tenho ideia nenhuma, velho Hoje a gente acabou se transformando aqui Meio que no Hug A Mami se transformou a gente no Hug Caraca, mano Através de uma Meio que um brinquedo Ai, tudo bem Tudo bem Uma fábrica de brinquedo transformou a gente Mas se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar muito like Se inscreve aí no canal Um forte abraço E é nóis Valeu, falou e fui